Música Cai a chuva sobre as terras quando é tempo de calor Cai o sereno na rosa no jardim encantador Da meia noite pro dia sai o peito dentro da flor Eu também quero cair nos braços do meu amor Música Cai até o avião quando para seu motor Cai o peixe na emboscada no anzol do pescador Cai a estrela no mar deixando seu resplendor Eu também quero cair nos braços do meu amor Música Já cai o rock e tuíce que o Brasil não dá valor As mocinhas caem na outra do rapaz conquistador Só não cai o bom pagode do nosso compositor Eu também quero cair nos braços do meu amor Música Já caiu em confusão o nosso competidor A guitarra está caindo derrotando o seu cantor Mas a viola está tenendo mostrando o nosso valor Eu também quero cair nos braços do meu amor Eu também quero cair nos braços do meu amor